Radicalmente contra, e por quê? Já é uma rodovia rápida. O que o prefeito quer fazer é botar 10 sinais, ou é 14 sinais nos primeiros 10 quilômetros ali da BR. Ele quer, ou seja, na hora que ele botar 10 sinais, já não vira mais uma via rápida. Então, assim, tem muitas outras coisas que ele quer fazer que, infelizmente, eu sou contra. Já conversei com o ministro e o ministro me deu a palavra que não vai fazer nada sem antes conversar comigo. Não tem municipalização desse trânsito da BR. Sou contra e não vai ter, vou lutar contra isso aí. Mas já conversei com o ministro, porque o ministro estava quase caindo no canto da sereia, viu? Mas aí a gente conseguiu segurar, tive uma boa conversa com a superintendente Aliris, do DENIT. Ela também tem relatórios técnicos sendo contra essa municipalização da BR-116, dos seus primeiros 10 quilômetros. Então, assim, nesse momento não vai acontecer. E que for chegando em Brasília, a gente vai tentando barrar, porque já é uma via rápida. Temos que melhorar algumas coisas, tem que ser melhorado. Agora, o projeto que o prefeito quer fazer, botar logo 14 semáforos, daqui a pouco vai encher de radar também. Vai encher de semáforos, de multa ali. Então a gente tem que ter, tem que ter. Ele está indo na contramão do que o governo federal pensa hoje.